Para a obra avançar, precisamos resolver 16 desapropriações. Foi o que disse o prefeito Alexandre Calil durante visita à obra de urbanização de abertura da Via do Bicão, no aglomerado Santa Lúcia, que ligará as avenidas Arthur Bernardes à Nossa Senhora do Carmo. A via terá 600 metros de extensão. Era uma obra que estava parada e ela está sendo retomada, tem um problema de desapropriação, então nós temos que resolver os problemas de desapropriação o mais rápido possível. O problema não é da obra, o problema não é dinheiro, o problema não é da empreiteira, o problema é da desapropriação, o problema está judicializado. Além de intervenções urbanísticas como abertura de ruas e becos, implantação de rede de drenagem pluvial, redes de água, esgoto e construção de áreas de lazer, o programa Vila Viva no aglomerado Santa Lúcia também prevê a construção de 587 unidades habitacionais, sendo que 410 já foram concluídas e entregues. Estão sendo investidos 139 milhões de reais, sendo 118 milhões do parque pró-moradia e 21 milhões da prefeitura. Se a gente conseguir num prazo muito curto a desapropriação que nós estamos tentando, eu acho que até o meio do ano que vem, provavelmente isso aqui está entregue. Tchau. 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 Tchau.